Quando há um dia tão lindo assim Eu quero estar com você Sentir o mar nos levar para longe Na areia, mais pra perto do sol Lá no horizonte, na praia do amor Eu beijei você O fim das batidas das ondas do mar Eu beijei você Quando há um dia bonito assim Quero contar pra você Tudo que sinto vou escrever Na areia Deixa a onda se arrastar aos seus pés Na praia do amor Eu beijei você O fim das batidas das ondas do mar Eu beijei você Eu beijei você Eu beijei você O fim das batidas das ondas do mar Eu beijei você Beijei você Beijei você Beijei você Eu beijei Na praia do amor Um dia, um dia lindo Um dia lindo Um dia lindo Um dia lindo